Você Você penetrou como o sol da manhã E em nós começou uma festa apagando Você libertou em você a infernal cortesã E em mim despertou esse amor Atormentado e mau de Satã Você me deixou como o fim da manhã E em mim começou essa angústia Esse afã Você me plantou A paixão imortal e malção Que se enraizou e será Meu maldito sinal amanhã E agora me aperta a aflição De chorar louco E só de manhã É a seta do arco da noite Sangrando-me agora São lágrimas, sangue e veneno Correndo no meu coração Formando-me dentro Esse pântano De soledão E agora me aperta a aflição De chorar louco E só de manhã E só de manhã É a seta do arco da noite É a seta do arco da noite Sangrando-me agora Sangrando-me agora São lágrimas, sangue e veneno Correndo no meu coração São lágrimas, sangue e veneno Correndo no meu coração Estão andando-me dentro Nesse pântano De soledão